A Globo News quer esses encontros, o aplicativo é uma pontinha desse querer, desse iceberg que está no querer, que a gente está procurando. Um, fazer essas trocas, trazer as pessoas para colaborar com o canal. E eu acho que o festival tem sempre essa questão da tendência, da novidade, das pessoas que querem fazer exatamente, querem aprender e fazer o novo. Então, casa muito com o que a gente pensa nessa nova etapa aí, em trazer o colaborador para dentro da Globo News. A gente ainda está com esse aplicativo na Globo News, ele é um aplicativo da Globo News. Então, para a Globo News, essa forma da pessoa falar dela mesma, falar do que interessa para ela, da notícia que ela está vendo, com o olhar dela, para a gente é a cidadania. Para isso, você abrir esse espaço. Às vezes, essas pessoas fazem lá, compartilham no Facebook, em outras mídias, em outras plataformas. E a gente dá essa amplitude para aquilo que ela quer ver como notícia, que ela quer falar dela mesma, quer falar do ambiente dela, do movimento dela, das coisas que ela quer mudar. Isso, para a gente, é muito forte. Eu acho que nasce com a questão do jornalismo, nasce com a cobertura 24 horas e a participação no aplicativo só vem corroborar com isso. É um jeito novo de a gente falar disso de uma forma diferente.